Alô, boa tarde! Menina, quem é essa? É Madu. Olha só o Madu. Madu hoje toda no... Toda no deboche. Madu, tu não fizeste prática? Não, Madu não fez prática. Madu fez um carandoclê, tomou uma peruquinha, fez uma maquiagenzinha, espero que vocês gostem. Gente, o que vocês acharam? Madu é assim, de vez em quando vem pra abafar, vem pra assustar, me interessa. Madu fez as unhas, né? Madu já deu umas voltas, mas não assim, minha gente, assim eu me arrumei só pra vocês. O que vocês acharam aí do Vizu de Madu? É, Vizu de Madu. Já tá aqui a minha pré-prê, mas eu não vou botar no colhinho, não. Gente, é o seguinte, essa semana eu vi um comentário lá no canal do O Comentarista. Um beijo pra você, meu querido, viu? Um abração. O comentarista falando na relação de Chico Museu e TV Chicão, né? Eu estive conversando com algumas pessoas que eu tenho conhecimento e tal, eu achei realmente que houve assim um afastamento e tal, né? Mas o que acontece? O que acontece é o seguinte, né? O Chicão, quando ele viu que seria uma boa fazer um canal pra ele, vendo os vídeos do Chico, ele se propôs também a fazer um canal pra ele no mesmo ritmo, né? Ajudando. O Chico tem muitas pessoas pra atenderem, é muito grande a turma que tem que se atender. E o Chico ficou, o TV Chicão ficou com uma turma, né? Mas sempre acompanhava o Chico Museu, assim como o Chico Coeb, assim como aquele outro menino, que eu não tô me lembrando o nome dele agora, que muita gente pergunta, que é o... Ah, depois eu me lembro. Então, acontece o seguinte, minha gente, viu, comentarista, meu amigo. Quisera eu, você ou qualquer um da nossa plataforma, ter um Chico Museu na nossa vida, né? Uma pessoa que dê início, que alavanque o nosso canal, que nos dê asas, né? No caso do TV Chicão, é o seguinte, o TV Chicão, ele simplesmente, Graças a Deus, conquistou, através do Chico, conquistou o seu canal, conquistou os seus inscritos, conquistou a sua credibilidade, e chegou no ponto em que o Chicão disse, não, agora eu vou andar com as minhas pernas. Foi o que aconteceu também com o Chico Coeb, né? Vocês todos sabem que... Porque, afinal de contas, ali quem não é primo são parentes de qualquer jeito, né? E o Chico Museu é desse tipo. Tinha aquele outro menino, o... Eu não tô me lembrando, vocês sabem quem é. Matos Além. Matos Além, ele trabalhava muito com o Chico, trabalhava com o Chico, filmava com o Chico, começou a vida dele com o Chico. Mas o Matos Além, ele tem a vida profissional dele, que é de banda, é de tocar música, é de... Então, ele tomou outro rumo. Ele faz vídeo simples pro canal dele, com os conteúdos dele, tocando, apresentando a banda. O TV Chicão, ele tá agora naquele sítio dele, né? Então, o que é que ele quer apresentar? Quer apresentar a rotina dele, quer apresentar a vida dele, né? Porque, assim, ele não quis ter seguimento nas mesmas coisas que Chico Museu, porque, se vocês prestarem bem atenção, tenho certeza, minha gente, que o Chico Museu tem dia que não consegue nem chegar em casa direito, ou tem dia que ele chega muito cansado, porque ele tem muita gente pra atender. E já o Chicão, não, ele quer já, assim, mais tranquilidade, quer o canal dele, sim, mas já quer mais tranquilidade, quer ter a vida dele de outra forma, né? Claro que ele nunca iria querer fazer tudo aquilo que o Chico Museu faz, não é isso, minha gente? Então, assim, em questão do Chico, do TV Chicão, do Chico Coeb, o Chico com o Matos Além, gente, eles são todos amigos, eles são todos, assim, eles são parceiros, não existe problema entre eles, não existe confusão, não existe disse-me-disse. Quando o Chicão tem tempo, vai almoçar com o Chico, quando o Chico tem tempo, vai almoçar lá no TV Chicão ou no Chico Coeb, às vezes eles fazem, quando dá certo, eles fazem vídeo juntos, não é isso? É isso que vocês têm que entender, né? Ah, porque existe o fulano, o cicrano, o beltrano... Tem sempre alguém que deu contra, né? Tem sempre alguém querendo dar uma rasteira, porque o olho, quando a pessoa é invejosa, quando o olho é muito grande, eu digo, eu falo do pessoal lá de dentro de Esperantina. Sempre tem um para querer botar defeito, sempre tem um para infernizar, sempre tem um para inventar, e é bem assim. Não é diferente dos outros lugares. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Chico Museu, o TV Chicão, o Chico Coeb, o Matos Ale, são muito amigos. Não existe problema nenhum, viu, meu amigo comentarista? Não existe, não existe nenhum problema entre eles. Existe que cada um criou asas e voou, né? Foi fazer a sua revoada para outros ares, para outros lugares, foram fazer seus próprios vídeos, sem que as pessoas mesmo falem. Ah, porque tem visualização, por causa do Chico Museu, né? Tem aquela prima lá do Chico Museu, aquela menina que eu falei, que queria a casa, que depois fez aquela confusão toda com o Chico. Se ela estivesse com o Chico até hoje, se ela não tivesse feito a besteira que ela fez, ela hoje estaria na casa dela, né? Hoje ela teria a casa dela, hoje ela estava... Não teria só a casa, estava mobiliada, estava, sim, espetacular. Mas meteu os pés em cima da cabeça, se ferrou. A Eurides, é. A Eurides se ferrou porque achou que botando um canal, ela viu que tinha muita gente ajudando o Chico, não para o Chico, para o Chico ajudar as outras pessoas. Aí ela achou, isso aí já está me dando até coceira na cabeça, né? Aí ela achou que, botando um canal para ela, o sucesso dela ia ser tão grande quanto o do Chico Museu, do Chico Coeb, do TV Chicão, do Matosalem, e não foi, não é bem assim. Porque a credibilidade a gente conquista, a gente não compra. E o que ela fez com a credibilidade dela, botou tudo fora, porque quem acredita no Chico Museu jamais vai acreditar em alguém que vem aqui querer esculhambar, querer detonar com a imagem do Chico ou de qualquer um deles lá. Está certo? Essa é a minha opinião. Eu estive, sim, conversando com algumas pessoas, não vou dizer quem, mas com algumas pessoas, e entre eles, posso afirmar aqui, meu amigo comentarista, inscritos, deixar vocês bem tranquilos. Chicão, TV Chicão, Chico Museu, Chico Coeb, Matosalem, olha, são amigos assim, muito fiéis um ao outro. Só que cada um criou asa, voou, foi fazer sua revoada em outro lugar, e a gente tem que respeitar. Mas entre eles não existe nada de confusão. É isso aí, viu? Hoje de manhã, uma pessoa linda e cheirosa, me ligou pedindo, Madu, eu quero que tu faça divulgação de uma pessoa lá de Raí e Isabel. E aí eu perguntei quem? Daí ele falou, eu digo, eu adoro essa pessoa, adoro. Ele disse, mas não diga meu nome, não diga que eu sou, não diga de onde ver, não diga que eu sou dos Estados Unidos, eu digo, não digo, tá bom? Gente, Zé Barriga, o agricultor, Zé Barriga, canal do Zé Barriga. Gente, vamos lá, vocês sabem que o seu Zé Barriga, ele tá sempre ajudando o seu Edson, seu Heraldo, tá sempre ali na lida, né? Ele ganha, ele ganha uma diariazinha de 50 reais por dia, quando tem serviço, quando não tem, ele fica sem ganhar. O canal dele tá muito parado, ele é uma pessoa que trabalha muito, mas muito mesmo. Quem gostar do seu Zé, olha, quem não conhecer seu Zé Barriga, vão lá e se inscrevam. Canal do Zé Barriga, ele é sensacional, eu adoro o seu Zé, é um cheiro, a dona Dulce, a esposa dele, a filha dele, amo aquela família, amo de paixão, e essa pessoa me pediu sim, eu vou fazer quatro divulgações por seu Zé Barriga, um cheiro seu Zé Barriga. Gente, vai ficar, o nome do canal do seu Zé Barriga vai ficar na descrição desse vídeo. Seu Zé Barriga é lá de Rainha Isabel, só que não é fofoqueiro e nem pedi chão, é trabalhador. Estou linda, não é de peruca, minha gente do céu. Meu marido olhou e disse assim, ué, quem é estupro? E tem também, minha gente do céu, meu Deus do céu. e tem também o canal Sítio Vasconcelos. Gente, Sítio Vasconcelos é um querido, ele é um querido, né? Ele mostra também, ele é um sítio, ele é plantação, é tratando de animais, é tratando de muitas coisas. Então, eu quero muito que vocês, viu, dêem uma volta lá no Sítio Vasconcelos. O canal do Sítio Vasconcelos também vai ficar aqui na descrição do vídeo. Ele lá tem um pintinho que nasceu com quatro patas. Vamos lá, gente, ver, tá bom? Não deixem de se inscrever no canal do seu Zé Barriga, do Sítio Vasconcelos e dizer, vim por Madu Prato, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso aí, minha gente, Chico Museu, Chico Museu, TV Chicão, Chico Coeb e o menino lá são tudo, olha, gente, são amigos, são amigos. É que cada um, né, foi levar a sua caminhada diferente. Criaram asas e voaram, mas continuam amigos, de vez em quando estão almoçando juntos, estão pescando juntos. É isso aí, tá bom? Um beijo para todos vocês, um beijo, Esperantina, um beijo, meus brilhantes e brilhantilhas. Olha a cor, a cor de um brilhante. Beijo, fui. Gostaram ou não gostaram? Fui, tchau, gente!